Olha esse assunto! Você que curte a tatuagem, agulhas com prazo de validade vencido são aprendidas em estúdios de tatuagem aqui em Goiânia. Mônica Nova está na tela aqui comigo para dar mais detalhes desse caso. Mônica, para quem vai fazer uma tatuagem, é muito importante saber onde está fazendo, né? Nesse caso aí, que tipo de estabelecimento zero. Olha, Branquinho, foram quatro estabelecimentos, entre eles tinha um grande depósito, já bem antigo, aqui muito conhecido na capital, e três estúdios. Outros estabelecimentos ainda vão ser fiscalizados também e foram mais de 3.300 agulhas fora do prazo de validade que foram apreendidas pelo PROCON Estadual. Já estou aqui ao lado do Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização. Boa tarde, Antonísio. Nesse caso, parece que tinha ali, material que já estava com data de validade aí vencida em 2015, foi isso mesmo? Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Exatamente. Foram encontradas 3.350 agulhas com data de validade vencidas e outras aproximadamente mil unidades que eram também importadas, mas que não tinha nenhum tipo de informação na embalagem. A data de fabricação dela é de 2012, então já é um produto que tem quase que 10, mais ou menos 10 anos já no mercado, estavam vencidos. Alguns desses produtos foram encontrados em distribuidora que comercializam e distribuem as agulhas e material para tatuadores de um modo geral e outras eram estúdios. Foram encontrados 3.350, essas agulhas foram apreendidas e essas empresas foram autuadas. Agora, o que eles justificaram, o que eles alegaram, por que há tanto tempo esse material ali parado? Bom, em um determinado local, um dos proprietários disse que era o funcionário que não olhou direito o estoque. Esse é um produto que estava junto com outros produtos na promoção, próximo da data de validade e esses produtos estavam juntos. Em um estúdio, o proprietário nos disse que alguém, um amigo que trouxe dos Estados Unidos e que doou para eles, isso estava sendo usado para treinamento de tatuadores. Então, nós constatamos um produto que não tinha tradução em língua portuguesa, não tinha data de vencimento, ou seja, não tinha nenhum tipo de informação na embalagem, por isso também foi apreendida e essa empresa também autuada. A preocupação maior é com a saúde do consumidor, né? A gente sabe que uma tatuagem é uma cicatriz para a vida inteira na pele. Se tem prazo de validade, algum motivo tem. Essa agulha velha, vencida, ela poderia até estragar aí no próprio uso ali, causar um dano à pele desse consumidor, desse cliente? Sim, nós acreditamos que qualquer produto ou serviço, se ela existe, né? A data de vencimento, nós acreditamos que, primeiro, o Código de Defesa do Consumidor no artigo 31 é bem claro, né? Tem que ter data de fabricação e data de validade. E também, claro, se extrapolou a data de fabricação e a data de validade, com certeza, independente do produto, ele deve sofrer alguma alteração. E se tratando de agulhas, né? Que serão utilizadas na tatuagem no corpo do consumidor, da pessoa, nós acreditamos, sim, que pode trazer algum dano. Por isso, essas agulhas, são agulhas grandes, tetra, quatro pontas cada uma, elas foram apreendidas pelo Procon Goiás e essas empresas foram autuadas. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica essa dica, esse alerta, né? Quem for fazer uma tatuagem, pede ali pra ver se tá lacradinho, dá uma olhadinha no prazo de validade, lembra, ó, tá no prazo, né? Eu ouvi falar que tinha muitas aí no mercado fora do prazo de validade. Todo cuidado é pouco com o nosso próprio corpo, né, Branquinho? Com certeza, todo cuidado é pouco.